Fala galera, PH Castro aqui e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica atualizada pra você tá fazendo seu degradê aí ó, na barbearia no dia a dia então, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aqui ó, já vai deixando seu like porque o vídeo vai ficar bravo demais, beleza? Então, bora! E o primeiro passo pra tá fazendo aqui nosso degradê é tá marcando com o pente de número 1 eu vou tá marcando ele com a alavanca baixa, vou marcar fazendo o movimento em C aqui ó, eu vou tá fazendo um corte um pouco mais alto, vou subir aqui os dois dedos aqui ó essa marcação com o pente 1 mas lembrando que é uma técnica universal, você pode usar em qualquer tipo de cabelo e fazer qualquer tipo de corte, independente da altura que seja é só respeitar as marcações então, começando aqui ó, com o pente 1, movimento em C fazendo o movimento em C, puxando pra fora ó subindo aqui os dois dedos deixar essa marcação aqui bem limpa depois de ter marcado aqui já ó, ter limpado essa área com o pente 1 eu vou tá utilizando o pente meio, que é o pente especial de disfarce ó vou tá fazendo uma marcaçãozinha com ele aqui ó de um dedo mais ou menos a marcaçãozinha também, movimento em C uma marcação um pouco mais curta abaixo aqui da marcação que a gente fez com a 1 vou vir limpando ó, pra deixar bem certinha e depois de fazer essa marcação com o pente meio eu vou utilizar o próprio pente meio pra vir removendo essa marquinha que eu criei e eu vou tá removendo essa marca nas três fases aqui ó alta, intermediária e baixa então vou começar com ela alta, movimento reto somente acima da marca ó, sem exceder a linha, intermediária e agora baixa a marca já vai sumindo por completo ó a marca que eu criei com o pente meio eu venho removendo com o próprio pente meio trabalhando nas três fases eu fiz a marcação com o pente meio baixo depois eu venho removendo aqui ó com ele alto, intermediário e baixo vou vir alternando até a marca sair por completo agora eu já vou vir aqui ó com a máquina zero baixa vou vir fazendo uma marquinha aqui ó bem curtinha de um dedinho aqui ó com a máquina zero movimento curtinho e já vou vir limpando esses cabelos que sobraram aqui ó na parte de baixo limpando todo esse cabelo isso aqui galera remover esse cabelo aqui ó já vai adiantar demais aí o nosso degradê fazendo que a gente economize tempo beleza? depois de marcar aqui ó com a máquina zero e já limpar esse cabelo que sobrou aqui embaixo eu vou vir utilizando a máquina zero nas três fases zero alta intermediária e baixa até remover essa marquinha aqui ó por completo vou vir trabalhando em cima da marca até essa marcação aqui sumir e agora eu já vou vir aqui ó com a máquina de acabamento vou passar nessa parte de baixo todinha pra dar uma clareada aqui ó no meu corte e fazendo essa parte ficar um pouco mais clara se preferir você pode vir depois de passar a máquina de acabamento e tá utilizando a shave ou tá utilizando a lambda vou ficar aqui só na máquina de acabamento mesmo passar aqui ó esticar bem não vou subir com a máquina de acabamento vou passar aqui na altura ó da máquina zero onde eu utilizei a máquina zero vou vir passando a máquina de acabamento bem de leve só pra deixar mais raspado aqui essa parte de baixo e agora o nosso próximo passo vou tá utilizando aqui ó o pente de número 2 vou tá utilizando com a alavanca baixa 2 baixa fazendo o movimento aqui ó em C tirando um dedo aqui ó fazendo a marcação bem simples ó um dedinho vou vir limpando um pouco mais e essa marcação aqui eu tô criando com o pente 2 baixo como eu disse pra vocês era um corte um pouco mais alto então por isso eu tô fazendo essa marcação aqui em cima por isso eu comecei com o pente 1 um pouco mais acima mas caso vocês queiram um corte mais baixo vocês comecem marcando com o pente 1 mais baixo se for o caso do corte mais alto ainda o pente 1 um pouco mais alto no início mas voltando aqui ó utilizando o pente 2 movimento em C essa partezinha aqui ó bem limpa e pronto já fiz aqui ó a marca com o pente 2 e agora vou mostrar pra vocês como que a gente vai remover essa marca aqui pra tá removendo essa marcação aqui a gente vai utilizar o pente 1,7,5 ou pente 1,5 não sei como vocês costumam chamar como vocês conhecem é o pente de disfarce também ó pente 1,7,5 vamos utilizar ele nas três fases alta intermediária e baixa e movimento reto sempre em cima da marca então vou começar aqui ó vocês vão ver como que essa marca vai sair com facilidade começar com ele alto intermediário e baixo só passando o pente 1,7,5 que é o pente 1,5 né no caso essa marca não vai sair por completo é só o início aqui pra gente tá clareando um pouco ela pra depois então a gente conseguir remover essa marquinha aqui por completo eu utilizei aqui ó o pente 1,7,5 nas três fases e agora eu vou vir com o pente de número 1 vou utilizar também nas três fases vou começar com ele alto movimento reto só em cima da marca agora sim vocês podem ver ó que a marquinha já vai sumindo já vai ficando mais clara utilizando a intermediária e agora na baixa bem de leve ó só em cima da marca movimento reto e o nosso último passo é remover essa última marca aqui ó que vai fazer a conexão desse topo com a lateral pra deixar o nosso fade aqui ó bem harmônico então vou começar aqui com o pente 3 utilizando ele nas três fases também e sempre no movimento reto galera grava isso aí pente 3 vou começar com ele alto intermediário e baixo agora eu vou vir com o pente 2 e vou trabalhar da mesma forma nas três fases só em cima dessa marca aqui ó movimento reto agora eu vou usar ele na intermediária e baixo coisa bem rápida ó só executar o movimento correto e agora eu vou estar utilizando o pente 175 novamente também nas três fases ó só em cima da marquinha aqui mesmo que ficou pra trás vou vir um alternamento de alta intermediária e baixa pra finalizar aqui ó de vez o nosso degradê e dar o toque final eu vou vir com o pentezinho e tesouro de desbaixo só fazendo um pentezinho corrido aqui ó pra fazer esse encaixe aqui ficar perfeito bem de leve ó só em lugares específicos pra tirar um pouco de peso dessa parte lateral e deixar o nosso corte mais bonito batendo aqui a tesouro e penteando até ficar do jeito que a gente quer ó vem vendo virar um pouquinho aqui tirar um pouco do peso aqui agora eu vou virar essa partezinha aqui ó menor vou fazer o mesmo esquema ó só que um pouco mais abaixo só em alguns pontinhos mais escuros tirando um pouquinho do peso pra deixar nosso degradê melhor e o resultado foi esse aí galera ó degradê bem limpo corte ficou top uma técnica atualizada que eu trouxe pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar aqui ó o like se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também ativar as notificações porque o conteúdo como esse aqui ó tá vindo em peso pra vocês beleza? e é isso rapaziadinha fica aí ó com o resultado desse corte bravo e até a próxima tamo junto